Do Bendita Hora, Bendita Hora, muito bom, com a presença magnífica do Amir aqui com a gente, aqui, olha aí, ó, Amir, vamos mostrar o Amir ali, ó, com a gente aqui, muito obrigado, Amir, pela sua presença aqui com a gente, aqui, ó, tá vendo, Amir? Aí, olha aí, ó, deixa eu falar uma coisa pra você, eu quero dar uma dica muito importante, muito emocionante de um filme, é o filme sobre a irmã Dulce, o filme chama Irmã Dulce, o filme é maravilhoso, o filme, O filme, ele é interpretado pela Bianca Comparato, Bianca Comparato, é, e, quando a irmã Dulce era mais jovem, né, depois a Regina Braga, na fase mais adulta, a irmã Dulce foi chamada de Anjo Bom da Bahia, vamos ver o trailer aqui, o trailer é muito bonito, vamos ver, Maria Rita, eu sou a irmã Dulce, eu sou a irmã Dulce, eu sou a irmã Dulce, o amor, tudo passa, não faça isso, se você fizer, não tem mais volta, eu sei, como é seu nome? Ju, o que você pretende? eu quero fazer mais, ore por eles, irmã Dulce, ela dedicou sua vida aos mais necessitados, minha filha, o que você tá fazendo nesse lugar? lá no céu pode ser, mas aqui na terra, invadir domicílio é um crime grave, acelha essa aqui, ó, mudou o rumo da história, como é que você pode ficar aí parado? vendo as pessoas sofrerem, não fazem nada, eu vou ajudar, vamos, minha gente, pra onde? pra casa, essas pessoas não podem ficar aqui, elas não tem pra onde ir, João, pode ir trazendo, ouve as minhas galinhas, é, a gente faz uma canje, você precisa voltar pra sua casa, ajuda a nós, indicada ao prêmio Nobel da Paz, tinha tempo em onde ir, e venerada por milhões de brasileiros, você sabe dele? do João, e deixa eu te ajudar, agora você quer me ajudar? é verdade que algumas dessas pessoas estão sendo procuradas pela polícia? você não vai ficar mais sozinha, nem vestir, sou, não é judia dos meus pobres, esse foi pra mim, me dê agora, tudo seria melhor, se houvesse mais amor, Irmã Dulce, emocionante, né? olha que bom os gabinetes, eu sei que você está aqui, olha, lindo, o filme da Irmã Dulce, na verdade, quando a Irmã Dulce estava viva, as pessoas podiam sentir a santidade, o odor de santidade dessa mulher, uma mulher pequenininha, pequenininha, um pulmão só, que ela tinha perdido outro pulmão, uma dificuldade enorme para respirar, mas uma alegria e um amor aos pobres muito grande, e todas as pessoas que se colocam a favor dos pobres, todas as pessoas que se colocam a favor dos marginalizados, são perseguidos, todas as pessoas que se colocam junto dos perdedores, são perseguidos também, e Irmã Dulce foi muito perseguida, foi muito, muito, muito mal entendida pelas pessoas, você quando começa a cuidar daquele que está à margem, que está caído, você vai ser sempre, 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 sempre atacado, foi assim com Jesus, foi assim com Francisco, foi assim com Dulce, está sendo com o padre Júlio Lancelotti agora também, padre Júlio Lancelotti, as pessoas estão dizendo que ele não passa de um homem que provoca miséria, mas nós estamos junto com o padre Júlio Lancelotti pedindo a Deus e a ele, padre Júlio não desista, não desista mesmo, fique aí na rua, o padre Júlio falava assim, olha, eu prefiro ficar do lado dos perdedores, eu prefiro ficar do lado dos marginalizados, com ele eu posso até morrer, com eles eu posso até morrer, mas não vou deixar de ficar do lado deles, foi assim Irmã Dulce, então, que a gente possa assistir o filme da Irmã Dulce, se emocionar, e não só se emocionar, mas ser levado a fazer alguma coisa pelos pequenos, pelos pobres.